Quando Jesus chama a nós como igreja ao arrependimento, Ele está no caminho. Melhor, Ele é o caminho. Então Ele nos convida para Ele. Ele nos convida para o propósito que Ele já assumiu como homem, como Redentor. Então nós somos fracassados e meninos ainda. E pior, às vezes menino em corpo de 40 anos. Menino com barba. Homem nino. Impondo, como se fosse, eu mando, eu sou o macho. E daí, cara, Clodovil era mais macho que muitos de nós, sendo gay. Ou você só é macho mesmo. O brabão. Aí ele se acha o invencível. Talvez você é o machão. Mas ser macho ainda não é ser homem. Porque ser macho é o início da conversa. Ser macho é a primeira série da masculinidade. Ser homem é outra conversa. Para ser homem, você precisa desenvolver muitos outros atributos, características, qualidades. Não é ser o machão.